Música 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 Pai, a gente vai fazer um comparativo de 3090 Jetta contra a Civic com motor LAKA 20 Você tem coragem no carro ou quer esperar aqui? Música 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 Aí ele tá com o motor K20 Saiu dois vídeos já dele, do ontem Hoje tá saindo esse E o que a gente vai fazer galera, que é muito importante vocês saberem A gente vai fazer teste de velocidade Então a gente não vai dar pra sair de 30 por hora pra 90 Porque vai ser muito rápido, que são carros muito fortes Então a gente vai tentar sair, sei lá, de 10 por hora Ô Brunão, vamos fazer assim, mano Fazer um teste legal, de 10 a 90 por hora Porque de 30 Nosso carro vai ser muito rápido Esse é o Bruno, Bruno Gaidinho Instagram do carro Tem na descrição Se você não assistiu os últimos vídeos, é aquele carro ali É um Delsol Aro 17 Aro 17 Com motor de Civic SI K20 Aspiradão, 1.100 kg Contra o Jetta, o Jetta deve ter um O Jetta tem uns 1.400, 1.500 Mais ou menos Vamos ver qual que anda mais E depois a gente vai dar uma volta no carro dele Lá dentro, dando um acelero Só pra vocês verem, só o carro dele Sem comparar um carro ao outro Lembra galera, se você quer tirar a racha mesmo Saber qual carro é mais rápido Qual carro é mais fraco Vai pra pista, vai pra arrancada Tem muita arrancada boa em São Paulo Agora é só um comparativo pra ver Como que seria um carro leve Com motor de Civic SI Contra o Jetta turbão Mas um pouco mais pesado Bora lá Já manda nos grupos Manda aquela compartilhada nos grupos de Civic Nos grupos de Jetta Que a galera merece saber esse comparativo Bora Bom rapaziada Brunão, seu carro 214 aspirado Com uma tonelada e 100 O meu carro 260 cavalos 42 kg de torque Preparado pela torque 1 Deve ter mais ou menos Tratado de 400 Uma tonelada e 500 Eu acho que eu ganho Na lógica de uma preparação Eu ganho O câmbio querendo ou não O câmbio do Jetta É, tem o câmbio da SG Que é o inferno de câmbio O conjunto É O conjunto Bom Vamos lá 1090 parou Fechou? Aí depois eu vou dar uma volta bem do carro Sim senhor Rapaziada Vamos lá Terto solar fechado O gaspera da torque work Tira o delay Que tá aqui já pronto Olha o carro lindo Na moral Vocês precisam assistir os últimos dois vídeos Que foi com esse carro Pô, dá friozando a barriga Indo devagar Eu queria correr com esse carro dele Na pista Na pista assim muito louco Vai ser top demais Vai poder acelerar tudão mesmo Passar 100, 150, 200 Jesus amado Pegar uma reta de interlagos Eu contra ele Isso é louco O carro dele berrando Bora lá Vai ter que mal carro Eu fritei pra caralho Aqui é melhor Vai ter que falo E aí Aqui ó Heavy metal Puta que mal Já no Civic dele Na primeira eu engoli Na segunda velho Eu tava do lado eu ganhei mas Porra mano o seu Meu carro tem sei lá 40 cavalos a mais do que o dele mano O campo da SG É turbo né aspirado A diferença é que faz um peso potência Cara mas andou junto velho Andou junto O carro dele começou a me passar Quando a minha quinta eu dei uma errada Se não os dois Ia pegar o G até me pegar de final Ufa Não velho O carro dele tá muito demais hein mano Gritando Perrando Eu achava que o carro dele era mais forte que o seu Assim O motor Então você viu na De primeira marcha ele saiu na frente Primeira segunda ele saiu na frente Aí não tem jeito Com 42kg de torque irmão O carro acabou engolindo mas foi por pouco velho Vou ser bem sincero nos vídeos anteriores Quando tava tentando fazer o take Do som do carro Caramba velho eu achava que esse carro Que o Jetta não ia alcançar ele nunca Não esquece velho Então mas esse é o tesão do SI Tanto que o motor dele é do Civic SI Porque o bagulho mano Tipo É muito tesão o bagulho gritando Tipo meu carro No máximo 7 mil giros O dele troca tipo 8 e meio tá ligado Então esse Como é a diferença de 1500 rotações por minuto a mais Faz o carro gritar muito Então você tem aquela sensação de mano tá voando E voa Como você realmente voa Vamos pegar a expressa e sair de novo de primeira marcha Fazer uma comparação saudável sem causar nada Porque foi que eu falei querendo ou não velho Tanto pro câmbio quanto essa parte de embreagem E o carro pegar mano e colar 9 pau e trocar de marcha Entrar 8 de novo 7, 8 meu Que ainda não é uma pancada muito grande pro carro velho E é forjada ou não? Nada O câmbio Original Tudo original Câmbio, motor Tá louco E aguenta de boa aqui Pois é Será que ele vai puxar? Não sei Telmo E na segunda marcha Ali Fujando Tem alguma segunda marcha espessa Tem alguma segunda marcha espessa E foi isso que aconteceu, na hora que ele engatou deu pra ver que ele deu uma travada e aí acabou tomando Mas mesmo assim, ele ia do lado, tipo, o que eu falo andar do lado, galera, é que normalmente, por exemplo, você pega um desse com um motor VTI, que é o original, 60 cavalos O carro vai engolir o cara, vai andar tipo, sei lá, 7 carros na frente O dele não, tô andando pau a pau com o meu O.O.O Olha isso, uma patalada. Rapazeta, eu achei um carro que anda exatamente igual ao Jetta. Na minha opinião, não tem bengue nenhuma. Pra mim foi tudo por questões técnicas. Olha lá, já saiu. Nossa, que pariu. Tô em choque. Tô em choque. Essa porra anda muito. E patina pra caralho, velho. Ele flitou tudo, ele flitou. Vamos mais uma de segunda. Mano, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. É um carrinho pesado, meu amor. Vai. Vai lá pra caralho. Vai entrou. Não, não, não. É barato? Não, só não tem terceira, mas... Tá vendo? Puta, é fodeu a terceira mesmo. A terceira morreu. A terceira morreu. A marcha morreu. A terceira morreu. A terceira dele não está engatando. Por isso que ele perdeu as duas de você. Mano, faz um favor. Entra aí, tipo, bota a primeira, sabe? Tipo, primeira, segunda. Sem precisar da embreagem, mano. Primeira, segunda. Aí você bota a terceira. Não precisa pisar, não. Bota a segunda. Segunda, terceira. Segunda. Terceira. Desce pra quarta. Eu acho que fodeu dentro do câmero. Vem, vem até sexta. Pode ver que na hora que entra a primeira, a segunda, dá um tranco. Você bota a terceira, parece que não entra nada, ó. Verdade, verdade. Joga a quarta e joga a terceira. O que aconteceu? Isso que dá pra puxar com o dubbio, viu? É, cupia de ferro é pra fazer. Realmente, acho que a terceira foi pro brejo. Vai pro posto. Vai pro posto pegar teu pai? Andar, dá. Veste pro voo passar a primeira, a segunda, a quarta. A gente faz o retorno aqui na frente. Não, mas eu não sei. Dá só se tirar uma caixa direta, né? Não, cara, eu não posso ir, ó. Você vai lá, sabe pra buscar meu pai e voltar pra cá? Não, andar dá pra andar, foi o que eu falei. Não, de acelerar. Vocês vão não vai ser a terceira. Eles vão não vai enganar a terceira. Você quer sair de quarta sem nada, né? De quarta sai. Pior que sai. Porque quem mais me embriou, mais sai. Essas vezes eu saí sem querer de terceira. Eu tinha botado a primeira. E eu, tipo, achei que eu tava na primeira. Eu tava saindo de terceira. Eu falei, mano, o carro tá fraco, velho. Quando eu saí de terceira. Não, mas eu... Ah, mano, certadão, velho. Acontece, caralho. Esse mundo é assim. Eu tenho um banco de dia assim pra gente prestar qualquer coisa. Cara, pode crer, mano. Qualquer coisa eu vou comprar umas peças suas. Dependendo do que for, já faz o precinho. Ó, para a moral, eu tô em choque com o que o seu carro anda. Literalmente, anda igual pra igual. Igual pra igual. Mas ele batida o horror de bom ali, velho. Ele tirou o caralho. Nossa, é demais. É lá, é para-choque. Se eu quiser maldade, eu tô pra abaixar a pressão. Mas, ou, essa última aqui, antes de dar o negócio do câmbio, foi bizarro o bagulho, mano. Igualzinho. Eita, eu falei, mano, não. Sabe você dar aquela olhada e falar, mano, não é pro senhor, velho. Tem alguma coisa errada. Porque parecia que você tava tirando o pé pra andar do lado. É, sim. Porque, mano, tava igual pra igual. Não tem como um carro andar tão igual junto, velho. Foi da hora, cara. Deu um vídeo louco. É, impressionante a diferença. Só perde pro nosso racha. É, impressionante. Melhor racha da minha filha depois do seu, eu contra você aqui. Eu ganhei dele por 0,00 alguma coisinha. 0,05. Ah, ele contou. Na chuva. Dá uma olhada. Agora, depois desse, esse foi o meu melhor, mano. Comparativo que eu já fiz. Pra saber mesmo, a gente precisa ir pra pista pra poder acelerar tudo. Porque se você não acelerou tudo, eu também não. Tem que ficar limitando via, mas pra acelerar tudo na pista, mano, você é um tesão. Eu falei isso pra ele. Tinha que ser uma pista tipo, meia milha full power. Tem... Show pra... Tá bom. Tá bom. Bom, bora voltar. Certeza, mano? Você não quer ir direto? Rapaziada, chegamos. Conforme prometido, eu cumpri minha palavra. Vamos rápidos, mas na velocidade. A gente tava... Saiyaj de primeira, né? É. Mano, eu tô em choque que seu carro anda, mano. Sabe que cena aqui me lembrou? Supra e dojão do Toretto no final dos... Meu, era assim, né? Que tá igual. Era igualzinho. Para chance com o para-choque. Não dá pra falar que meu carro anda mais. De final, meu, vai andar, eu acho. Paguei o preço de perder uma terceira, mas... Nossa, mas valeu. Essa parte foi, infelizmente, chata, né? Dando, foi embora. De verdade, eu fiquei triste por ter quebrado, mas... Eu acho que mesmo assim não estragou o rolê, mora. Não, porque isso foi o que eu falei, cara. Por mim... Eu acho que a gente nunca quer que aconteça alguma coisa, mas... Mas valeu, cara. Foi o que eu falei pra ele. Esse carro foi o pega mais bonito que o comparativo mais bonito que eu já fiz, cara. Superante. O que foi o negócio que eu falei, tipo, você coloca no... Na balança. Um câmbio automático, um câmbio manual, tipo, o câmbio do TSI, que querendo ou não, É um câmbio... É um número de câmbio do mundo, velho. Aí você coloca um carro, tipo, um manual, cara. Meu, as trocas de marcha perfeitinha, aquele negócio que, meu... Quem olha de fora, acho que foi sinta de filme. Foi, velho. Foi muito bom, velho. Esse vídeo merece todos os likes do mundo, velho. Brunão, obrigado pelos três vídeos do canal. É nóis, cara. Sairemos... Amanhã, amanhã é quarta, né? É quarta. Sairemos quarta e quinta esses vídeos. Tamo junto, rapaziada. Na moral. Pela terceira marcha do cara, deixa o live. É, eu realmente, de verdade, fiquei chateado por ter quebrado. Nunca gostaria de nada disso. Mas a adrenalina que foi, velho. É louco. Não, não tem... Não, não tem que falar, velho. Foda. Foi foda. Foda, mas... Irmão, valeu, caralho. Que roubo é louco, irmão. Bora. Não, não tem que falar. Foda, mas... Não tem que falar.